E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e esse vídeo aqui ele vai ser com uma dinâmica diferente, beleza? O Ritual de Dogmatico saiu ontem e muitas pessoas ficaram oriçadas querendo jogar Dogmatico, né? É incrível que como uma carta pode levantar o Hyper do deck, né? Então eu vou mostrar um combo pra vocês onde você consegue no primeiro turno acabar com as 15 cartas do extra deck do seu oponente, beleza? Então se você já gostou da proposta do vídeo não se esqueça, like, compartilhe com amigos, comenta alguma coisa aí e é claro se inscreve no canal se você não for inscrito e me ajuda a chegar em 2 mil inscritos, beleza? Beleza! Antes de começar o combo vou explicar uma coisa, primeiramente eu vou fazer só o combo pra vocês bem rápido e depois que eu terminar o combo eu respondo umas perguntas e faço uns adendos, beleza? Pra você fazer esse combo você vai precisar do Ritual novo, que caso você tenha alguma dúvida com o efeito dele vai ter o card aqui com o vídeo onde eu leio ele, beleza? Junto com o Mark Shadow, você vai precisar da Mandágora e você vai precisar do Mega Zaborg. Essas duas cartas aqui claramente elas podem ser qualquer outra carta, por exemplo, ele pode ser uma carta que busque o Ritual ou ele pode ser uma Spell de Ritual, aí é só a Mandágora ser a Vela, beleza? Não importa qual seja a ordem, se você tiver uma magia de Ritual você tem a Vela, se você tiver um monstro você tem a Mandágora. Agora, você precisa dos Impes pra você conseguir dar normal sumo do Mega Zaborg, o Monarca, beleza? Então vamos começar. Você vai ativar o efeito do Mandágora, né? E aí você revelando o Ritual você vai invocar o Mandágora, vai trazer a Vela. A Vela vai pegar a Spell de Ritual do deck, beleza? Essa Spell de Ritual aqui é muito boa, porque ela usa um material do Extra Deck, beleza? Aí você já ativa a Spell de Ritual do Extra Deck. Aí você envia um monstro level 12, gente. Eu botei qualquer bicho level 12 aqui só pra completar o Ritual dele, beleza? Botei esse mago aqui, beleza? Vamos lá. Aí você invoca, aí beleza. Efeito dele, você faz com que seu oponente envie uma carta do Extra Deck dele pro cemitério pra cada duas que você tem no seu. Como você tem 14, ele vai ter que enviar 7. Não faria diferença se você tivesse 15, porque metade de 15 seria 7,5. Então ainda teria que ser 7. Então vamos lá. Aí o nosso amigo aqui, né? Obrigado, Antônio, pela ajuda. Vai enviar as 7 cartas do Extra Deck dele pro cemitério, beleza? Aí beleza. Aí agora você dá Normal Summon e faz o Zaborg, né? O Zaborg, ele destrói um monstro no campo quando ele entra, beleza? Se este monstro que ele destruiu for Luz, né? Ambos os jogadores têm que enviar todas as cartas que possível pro cemitério, né? Do seu Extra Deck pro cemitério, que possível que não seja maior do que o level do monstro, mas tem que ser até o level do monstro, né? Como ele é 8, você destrói ele mesmo e o seu oponente vai ser obrigado a enviar as 8 cartas que sobrou no Extra Deck dele. E aí você envia 8 cartas do seu Extra Deck, né? Que você pode enviar cartas que fazem vantagem pra você, como o Herald, o Ashter Dragon, né? Você pode enviar o Pegasus, você pode enviar o Psyframe Omega, né? Muitas cartas aqui que você vão fazer vantagens no seu cemitério, beleza? Aqui você poderia fazer muito de coisa, né? E é isso. Com o B.S. basicamente você deu um FTK no seu oponente, caso ele precise de Extra Deck, né? Agora vamos lá, alguns adendos. O efeito do ritual, o seu oponente pode escolher se ele vai enviar do Extra Deck dele ou da mão, né? Então claramente ele pode salvar, ele não é obrigado a enviar as 7 do Extra Deck. Se ele, por exemplo, aqui o nosso amigão, se ele tivesse algum monstro que funcionasse quando é enviado pro cemitério, ele poderia descartar até 3 cartas da mão dele e salvar 3 cartas no Extra Deck dele, beleza? Beleza. É uma possibilidade. Porém, o efeito do Mega Zaborg, ele tem duas coisas que são boas. Primeiro, ele destrói o monstro Luz. E se você perceber, o nosso ritual é Luz. Então se eu destruísse o ritual, caso o meu oponente tivesse salvado, né? Alguma carta do Extra Deck, então eu poderia destruir o ritual. E o ritual é level 12. Então seria 4 cartas a mais que eu enviaria, né? O Zaborg envia 8 e ele envia 12. Então o oponente teria que descartar a mão toda pra ele salvar uma mísera carta no Extra Deck, né? E uma outra coisa, o Zaborg, ele também permite que eu escolha quais cartas que o oponente vai enviar do Extra Deck. Porque eu vi dele, caso um dos tributos do Zaborg tinha sido Luz. E se a gente bem se lembra, a vela, ela é Luz. Então mesmo que seu oponente queira salvar alguma coisa com o efeito do dogmático ritual, com o Zaborg, você ainda vai ver a carta que ele tem no Extra e você vai poder tirar. Beleza? Esses são vadendos. Beleza, pessoal? Como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês. Não é um combo fácil. Não é um combo de uma carta. Não é um combo que, nossa, 38 negates. Mas é um combo que pode vir a ser feito, né? Beleza? Ele pode vir a ser feito. Não é a coisa mais insana do mundo, mas ele é um combo que eu vejo um jogador no For Fun conseguindo fazer, beleza? Claramente, ele morre pra Hand Trapper, obviamente, né? Tem que ter peças específicas. Mas eu acho que é bem legal de a gente ver que existe essa possibilidade com um número razoável de cartas, né? São três cartas pra você acabar com o Extra Deck do seu oponente, né? Eu acho que é bem interessante que dogmático... Porque é basicamente isso que um deck de dogmático quer fazer. O objetivo do deck de dogmático é esse, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu peço. Por favor, comentem aí, beleza? Porque isso ajuda no engajamento. E eu espero que vocês compartilhem. E, claro, se você gostou, por favor, se inscreve aí e deixa aquele like que ajuda bastante também, beleza? É isso, muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até a próxima.